Canal UFC Nordeste, sempre falando de futebol, passando pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, hexagonal final, três jogos realizados na oitava rodada do campeonato, dia 16 de 5 às 15 horas no Morenão, o União ABC empata com o comercial de Mato Grosso do Sul em 2 a 2, dia 17, segunda-feira, às 15 horas, no Laertão, o Costa Rica vence o operário por 3 a 0, segunda-feira, dia 17, às 15 horas, no Noroeste, aqui da Anense 0, Dourados também 0, esses foram os jogos da oitava rodada do Campeonato Mato-Grossense, Costa Rica, está uma vitória de ser o campeão Sul-Mato-Grossense, este é o canal Futebol FC Nordeste, futebol é aqui neste canal, vejam agora, lances e gols das partidas, Costa Rica 3, Operário 0, União ABC 2, comercial de Mato Grosso do Sul 2. Futebol FC Nordeste, futebol FC Nordeste, futebol 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL